Fala aí pessoal, bom dia. Domingo, acordei bem cedo hoje. A ideia era correr 20km hoje. O dia tá gostoso, tá favorável, o clima muito bacana. Fiz até o trajeto, saindo aqui do Jardim América, aqui próximo à Associação Atlética Goiana de Tênis, pela C64, alcançando a Avenida Rio Verde, que é a divisa da cidade de Goiânia com a parecida de Goiânia. Acontece que, bom, aí de lá ia correr até o quilômetro 10 e retornar 10km, totalizando aí 20km no dia de hoje. Como eu disse, clima perfeito, oxigênio tá bom, resistência no grau. Só que no quilômetro 2,5 eu já senti uma fisgada um pouco abaixo da panturrilha da perna esquerda. Tô voltando pra casa guinchado, andando. O que eu quero dizer é que a gente faz planos, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele é que está no controle de tudo. Por isso, não fique perdendo seu tempo aí, destilando veneno contra as pessoas, se preocupando com a vida dos outros. Porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco. A gente pode até fazer planos, mas não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto na vida da gente. Portanto, seja feliz, procure amar mais e odiar menos. Pare de se preocupar com a vida dos outros, de ficar destilando veneno contra as pessoas. Procure ser mais amável, seja mais feliz, valorize o que é seu, pare de ficar cobiçando o que é dos outros, pare de se entristecer com as conquistas dos outros. Porque tem gente que se entristece quando vê até um amigo prosperando e se dando bem. Procure ser uma pessoa melhor, porque a vida passa muito rápido e a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Valeu? Ótimo domingo pra todo mundo. Tamo junto, é nóis!